Boa noite, Caraguatatuba. Boa noite, São Sebastião. Boa noite, Ilha Bela. Boa noite, Ubatuba. Estamos aguardando a dona do programa, que é a nossa amiga Dorka Nascimento. Mas é o seguinte, boa noite, Joban. O Joban aqui hoje é um convidado de honra, porque não vamos falar dele, né? Vamos falar do Caixara. E hoje nós estamos aqui, na comemoração desse mês, nós vamos dedicar o mês inteiro para o aniversário dessa fantástica cidade, Ubatuba, essa grande líder cultural do litoral norte. Porque se Ubatuba perdeu a liderança econômica, que graças a Deus lá não tem petróleo, né? Porque atrás do petróleo vem destruição. Ubatuba mantém ainda a liderança cultural. E esse mês de outubro, então, a cancioneira do Caixara vai ter aí uma dedicação especial com a história de Ubatuba. Com a história de Ubatuba, em razão desses 384 anos. Ontem, nós estamos, enquanto aguardamos aqui a Cláudia Pilã, ontem nós tivemos a entrevista com o João Claro da Rocha. O Rochinha está disponível em nosso Facebook. E eu não estou achando aqui onde está esse vídeo. Isabela, onde está esse vídeo? Ontem, então, foi a entrevista com o João Claro da Rocha. Essa entrevista, infelizmente, teve um probleminha no final. Foi muito difícil, porque foi entrevista gravada. E eu transmiti aqui com essa internet horrível de Guararema. Alô, IDC! Me aguardem, viu? Eu sou obrigado a ter uma... Eu sou obrigado a ter uma internet de Caraguatatuba sustentando as minhas lives aqui, porque minhas lives não existem. E hoje, então, Jobona, estamos aqui... Deu algum problema aqui na Cláudia Pilã. Vamos aguardar a Cláudia Pilã voltar. Hoje nós vamos falar sobre a tese de mestrado da Cláudia Pilã. A Cláudia Pilã é mestre em psicologia. Comestrado pela PUC. E ela fez uma tese sobre o Caissara de Ubatuba. O Caissara de Ubatuba, onde ela conta a história de Ubatuba e a história do nascimento desse personagem, que é o Caissara de Ubatuba. E avalia como que vai seguir aí essa cultura, né? Essa cultura caissara. Então, nós estamos aqui aguardando a Cláudia. A Cláudia Pilã. Então, boa noite, Cláudia. Boa noite. A Cláudia Pilã, ela frequenta Ubatuba desde que idade, Cláudia? Acho que desde os meus 15, 16 anos. Então. Eu tenho 52, faz tempo, né? Faz algum tempinho já. Então, você frequenta Ubatuba desde 67, já que você nasceu em 62? Não, eu nasci em 69. Ah, 79? 69. 79. Então, você está frequenta Ubatuba desde... Não, 69. 69. Ah, 69. 69. Então, desde 82, mais ou menos, por aí, né? É, por aí. Então, Cláudia, você poderia começar fazendo aí para nós um apanhado geral do seu trabalho? Como é que você chegou nessa conclusão? E por que você escolheu esse tema, que é o caissara de Ubatuba? É muito interessante, eu li sua tese ontem, é muito interessante essa questão, né? Do caissara moderno, né? Eu digo, assim, por um exemplo, que o Joban, por exemplo, o Joban, ele fala o caissarese. É um cara que fala o caissarese mais bonito do que eu já vi, só que ele fala o caissarese que é o caissarese real, o caissarese que o caissara de hoje fala. Não é aquele caissarese que o pessoal usa muito para contar casos, tal, tal, que na prática, eu não sei se é em Ubatuba, você vê alguém que fale assim, parece que tem alguma coisa na Ilha Bela, nas ilhas mesmo, mas que na prática, eu acho que a sua tese tem um pouco a ver com isso, né? Do caissarese moderno que o Joban é por aí. Fala um pouco disso para nós. Mais ou menos. Assim, eu fazia a faculdade de psicologia e daí, na época, eu fiz um pequeno trabalho. Um pequeno trabalho sobre Ubatuba, sobre o caissarese, porque na época eu já me interessava bastante pela psicologia social. E esse trabalho chamou a atenção de uma professora e ela falou, olha, o meu marido, ele trabalha num núcleo de pesquisa lá na PUC, eu acho que ele ia se interessar muito pelo que você começou a desenvolver aqui. Você não quer apresentar para ele? E daí, de repente, você dá continuidade no mestrado, numa pesquisa mais profunda, aprofundada. Aí foi o que eu fiz. Eu desenvolvi o projeto, apresentei a ele, né? Inicialmente, ele queria que... Porque o meu professor, meu orientador lá na PUC, era o professor Antônio Ciampa. Ele é um psicólogo social e ele trabalha num núcleo que tem a ver com as questões de desenvolvimento, de estudo de personalidade, de identidade, desculpa. Identidades. E ele queria, inicialmente, que eu fizesse uma pesquisa a respeito de uma identidade individual. A história de vida de uma pessoa. E eu não me interessei por isso. Eu falei assim, não, eu queria fazer um estudo de uma identidade coletiva. A exemplo do Antônio Cândido, com a pesquisa profunda que ele fez sobre o Caissara, sobre o Caipira. E aí ele abraçou a ideia e falou, então tá bom, então vamos lá, vamos começar. O que você quer estudar? Quer continuar no Caissara? Eu falei sim, porque eu frequentava bastante o Batuba na época, né? E daí foi onde eu comecei, realmente, a pesquisa, como a psicologia social, Então tem a ver com o processo da formação da identidade caissara, tem a ver com o processo histórico, né? Tudo o que aconteceu ao longo do tempo, os povos que ali se fixaram e compuseram a natureza local, né? E o novo ser humano surgiu ali a partir do indígena, do europeu, né? E deu início aí a uma cultura ímpar, né? Com suas nuances, religiosidade, danças, e ali se deu uma forma de vida, né? Que a gente conhece dos causos, né? Que contam pra gente, das histórias, né? Então eu fiz, primeiramente, esse apanhado, esse estudo da formação de Ubatuba, né? Da chegada dos europeus no litoral, da formação desse povo, né? E partiu daí. A composição da identidade. E no caminhar desse trabalho, aí então, a gente chegou nos tempos atuais, onde teve uma série de coisas que colocaram em risco, né? Colocam em risco essa identidade, né? Que é o turismo desenfreado, O uso da natureza de forma grande, né? De uma forma não como os caissaras, né? Faziam mais pra subsistência, né? Toda uma deterioração, né? Do ambiente e, consequentemente, do modo de vida do caissara, né? E isso, assim, muitas coisas influenciaram pra isso, né? No meu estudo, eu vi até a religião, né? A chegada do movimento evangélico. Eu mesma cheguei a entrevistar muitas pessoas que pertencem à igreja evangélica, mas que antigamente não, e que antigamente dançavam, participavam das festividades, e que agora tudo é considerado pra eles como pecado. Então, né? Tudo isso aliado à modernidade, né? A informação, a televisão, a tudo que veio chegando ao longo do tempo, foi fragmentando, né? Dividindo, modificando. E daí é onde chega a discussão de qual caminho seguir, né? Porque o caissara existe ainda, né? Não existe. Não como existia. Não como existia, né? Porque o meio que ele tem em torno dele hoje é outro, né? As questões são outras, né? Então, mas ele tá lá, né? E existe uma cultura, existe uma história. Como fazer pra isso sobreviver, né? A questão da preservação, porque a gente fala de preservação, eu até levantei a questão, a gente preserva, tenta preservar a mata, a praia, as praias, né? Não tem como. A cultura, ela é, a cultura, ela se transforma, né? A cultura não é estática, né? Ela tem, ela sofre transformações por conta do meio, né? Da realidade na qual ela tá inserida. Então, como que ela vai sobreviver? Como isso vai sobreviver atualmente? Como um objeto de curiosidade? Como um objeto histórico, de estudo? Ou não? Ou ele vai se fazer vivo ali na sociedade e defender as questões que eles interessam a eles? De que maneira? Então, assim, no meu trabalho, eu aponto que a preservação não funciona. Não tem como preservar uma cultura. Uma cultura que ainda se desviva, né? Então, essa cultura, ela precisa de uma transformação, né? Pra se apresentar as novas gerações, pra se fazer presente no lugar que é dela de... Que é real, né? O litoral, né? Como que ela vai se apresentar? Aí teria que ter um... Aí envolve a política, né? Envolve as pessoas interessadas nessa... Eu vou falar preservação, Mas vocês entenderam, né? Não é a preservação, né? Ela está viva. Ela continua viva, inserida nessa... É isso que eu levanto no meu trabalho. Aí gostaria até de ouvir o Caixara sobre isso. É. Antes, aqui eu quero dizer que a Dorgas parece que está tendo problema lá com a internet também, lá no Porto Novo. Não sei o que está acontecendo, não pode entrar. Ô, Joban, você é um cara... Caixara, de beira de praia, nascido de beira de praia, pescador. O Joban tem uma coisa curiosa, né? Ele é pescador. Pescador, filho de pescador, neto de pescador. Mas depois que ele aprendeu a poesia, ele ficou com dó de ver os peixes morrerem. Então, ele é um pescador que pesca verso hoje, né? E pesca cultura. Eu, Joban, falo que a Cláudia quer ouvir aí sua opinião sobre essa questão aí. Então, eu acho que essa questão do Caixara, a mudança do Caixara, a influência de... Ela está muito ligando também à política, né? Eu vou contar um caso aqui para vocês. Eu fui funcionar para o público por um tempo, né? Quer dizer, quase toda a minha vida profissional foi com funcionário público. E eu participei de uma reunião, um curso, digamos assim, da Condefat. A Condefat é um órgão do governo que trabalha na reservação dos monumentos históricos e, né, tombamentos históricos aí. Eu participei de um curso lá para a gente trabalhar com isso aqui no Ubatuba. Eu levantei uma questão lá no curso porque, na época, em 1984, acho que foi 1984 que eu fiz o curso, há uns cinco anos antes, eles tinham feito tombamento da vila da Pissingoba. E eu levantei a questão porque eles tombaram a Pissingoba, que já estava descaracterizada como como Vila Caixara, porque havia muita construção nova, muita casa de turista, e não tentaram fazer a preservação da Praia do Bonete. Porque a Praia do Bonete, por uma questão de acesso, porque lá você chega de barco ou de... por uma trilha. Então, até 1980, por aí, havia poucas construções. Hoje tem mais, né? Mas, na época, havia poucas construções turísticas e a maioria das casas eram pau-a-pique, casa bem feita, mas casa de pau-a-pique, com a característica realmente de Caixara. Então, se naquela época que eles tombaram a Pissingoba, tombassem o Bonete, o Bonete hoje não estaria como está hoje. E outra coisa, por exemplo, que mudou também o Bonete lá foi a questão com a chegada da luz elétrica. Porque não havia luz elétrica. então eu frequentava lá o Bonete. Então, quando chegava assim à noite, tinha igrejinha, tinha escola no bairro e tinha um bar. E tinha um pátio assim na frente onde o pessoal se reunia para contar caldo, tocar viola, dançar shiba. Então, havia uma manifestação cultural muito grande lá no Bonete. Tanto que as festas do Bonete, a festa do Sebastião em janeiro, as festas juninas em junho, na época, era muito procurada. Vinha pessoal até do estrangeiro para assistir às festas. E com a chegada da luz, o que aconteceu? Veio a televisão, o pessoal fica em casa, assiste a televisão e perdeu-se tudo isso. Mas, se na época tivesse feito o tombamento, devia ter feito um trabalho de preservação dessas manifestações culturais e que não aconteceu por causa disso. Então, acho que essa transformação que o povo caissara sofre também está ligado aos movimentos políticos que eles não querem. Eles não querem a permanência da cultura caissara, eles querem a modernidade, eles querem acabar com isso. Por quê? É porque traz dinheiro, né? Traz dinheiro, exatamente. Traz dinheiro, né? Quando eu fiz a entrevista, eu entrevistei não só pessoas influentes da cidade, mas entrevistei pessoas simples que moram nas praias afastadas, né? Os caissaras mesmo. Então, é muito descaracterizado, né? Quem... Eles, eles estão descaracterizados. Então, eles falam, aqui agora a gente tem casa para limpar. Tem muita casa para limpar, tem... Nós somos caseiros de outras, minha mulher limpa as casas. É isso que a gente faz agora. porque até a pesca tem lá as suas restrições por causa da pesca predatória. Então, né? Tem as restrições e tem também a questão de preservação ambiental, também restringiu muita coisa, que na verdade eles não eram os responsáveis, né? Tudo isso aconteceu por conta da invasão, né? Da chegada das pessoas no litoral. Eu não sei se até se o fato de ter da televisão, ter atrasado o processo, se isso na época tivesse sido bloqueado de alguma maneira, tivesse preservado alguma cultura. Eu acho difícil, eu acho que em algum momento ia haver essa ruptura, né? Essa questão da luz elétrica também foi levantada no meu trabalho e eles falaram, falaram, olha, existe uma divergência aqui, porque os de fora querem luz, nós não queremos luz, né? Então sempre tem um embate, um embate de interesses, né? Um jogo de interesses, então, de acordo com eles, vence quem pode mais financeiramente, né? Porque isso interessa ao município, né? A questão política e de divisas, né? Então, infelizmente, né? Pelo que eu observei, tudo isso realmente descaracterizou e tem pessoas aí que fazem uma uma luta, né? Uma luta, tinha o Ney que trabalhava na em Ubatuba, eu entrevistei o Ney, conheceu ele, Pitágoras? Ah, eu ouvi falar, o Ney, né? Ney da Fundação. Ney Martins? Isso. Ney da Fundação. Ele era muito preocupado com isso. hoje o que tem de folclore, as coisas, é graças ao Ney Martins. O Ney Martins começou a resgatar essa cultura, quem sabe? Sim, ele era muito preocupado com isso e como fazer ela se manter viva ao longo do tempo e ele era inconformado de, nas festas tradicionais, ser obrigado a tocar músicas que não fossem tradicionais porque os jovens não queriam saber, né? Então, realmente é uma identidade que está em jogo, né? Está em jogo e desde a época que eu fiz o trabalho até agora, parece que não houve avanço nesse sentido, né? Dessa cultura está viva, inserida em 2021 e valorizada, né? São movimentos movimentos, né? Pontuais. Pontuais. Não sei se eu estou errada nesse sentido. Então, eu acho que a cultura caissária, tem muita coisa caissária que está sendo valorizada. Boa noite, Tadinho. Nós temos o Fandangos, temos a questão do artesanato, né? Que é muito bem... Aqui, pelo menos, em Ubatuba, né? Paranaguá, também, eles preservam muito a cultura da caissária lá. Até que, esse mês, está tendo um festival de Fandango lá em Paranaguá. Então, hoje, os jovens de hoje, muitos jovens de hoje, eles têm orgulho de participar desses eventos. Antigamente, eles tinham vergonha, porque, ah, é coisa de velho, é coisa de... Pra passar longe, não. Eles sabem, eles valorizam a sua origem, mas isso foi um trabalho muito longo, feito, né? Começou com o Leymar Tim, depois da Fundar, quem começou a apoiar, criou os núcleos nos bairros afastados, e hoje, eu acho que, em relação à modernidade que existe, né? Essa coisa de vanguarda que existe hoje, com muita coisa nova aparecendo aí, né? Por causa da mídia, eu acho que, realmente, há um bom trabalho feito na questão da cultura caissária. Isso me deixa até feliz em saber que tem esses esforços, né? Quando eu fiz esse trabalho também, eu citei também os indígenas da região, porque eles também sofreram, né? Todo esse impacto, eles também foram, assim, brutalmente marginalizados aí na região, né? Então, eu também citei a condição deles na época. Eu acho que existe um bom exemplo, por falar indígena, porque, na verdade, é o seguinte, isso que o Jogão está falando aí, da implantação da fazenda Pissingualba, eu tive a honra de participar desse projeto indiretamente, né? Indiretamente, porque eu assessorava o vizinho, e esse projeto foi tocado pela Sudelpa e pelo governo, pelo governo Montoro, Chopin e Tavares de Lima, né? Então, um trabalho muito interessante. Mas, é uma questão interessante, é essa troca de cultura. E eu me lembro que eu trabalhei também na equipe de defesa dos índios guaraní do estado de São Paulo. Então, nós fomos pioneiros, o advogado Marco Barbosa, e aí, do litoral norte, eu fui o pioneiro e o único funcionário que trabalhava diretamente com os índios. Então, eu que organizava a... as audiências, as visitas das escolas eram controladas, né? Pela equipe de defesa da Sudelpa, porque justamente o que o Marco falava, você não pode ir na aldeia e ver o índio como se fosse um zoológico. E a gente sempre está querendo uma estagnação da cultura. Então, eu me lembro aqui que uma vez, então, toda vez que havia uma escola querendo fazer algum movimento, uma prefeitura querendo trazer índio e daltão, o Marco pedia que eu fosse nesse local fazer uma palestra para explicar o que era o índio-guarani, né? Para não cair naquela esparrela, por exemplo, que uma grande jornalista uma vez caiu, que, por exemplo, o índio usa roupa já é mais índio, aquela coisa, né? Que define a coisa pelo modo de vivência dele. Então, eu me lembro, eu estou aqui numa escola lá em São Sebastião, a professora perguntou, a menina falou, a professora falou que os índios de São Sebastião não são mais índios porque eles usam calça jeans, não andam pelados. Diz, pô, japonês não usa mais kimono, não deve ser japonês. Eles usam espingarda para caçar em vez de arco e freche. Eu disse, se você tem a possibilidade de usar espingarda, japonês não come mais de palitinho, se você vê um japonês não comendo de palitinho em Tóquio, não quer dizer que ele não seja japonês. Então, Pitágoras, isso é a nossa forma de ver como uma cultura tradicional, ela é apresentada, ela é apresentada de uma forma estática. O índio não é mais esse índio. Então, assim, aí as pessoas veem esse estereótipo, veem essa história e não conseguem reconhecer o índio de hoje. E a professora de história dela que falou isso para ela, a professora de história falou a questão da tinta, que os índios estavam usando a tinta química. Industrial, meu Deus do céu, se você tem uma tinta de melhor qualidade industrial, qual é o problema? Mas aí eu me lembro bem que o doutor Marco Antônio Barbosa, que é o maior especialista em direito indígena, em direito antropológico do Brasil, ele é um advogado que se formou na USP, foi fazer mestrado em antropologia na França e acabou voltando para a advocacia, porque quando ele foi procurar serviço como antropólogo para fazer o estágio, não conseguiu, foi trabalhar como advogado. Então, ele é direito antropológico. Então, o Marco Barbosa falava uma coisa a respeito dessa troca de cultura que é interessante, da tribo dos Gavião, que é a tribo do cacique Juruna. Então, ele dizia isso daqui em 85, mais ou menos, 86, quando eu trabalhava com o Hernandifo, passei um fim de semana com ele em São Paulo, estava me dizendo, naquele tempo que o Juruna foi deputado, a tribo do Juruna tinha adotado um método capitalista de produção. A tribo do Juruna tinha tratores, tinha avião, tinha a caminhonete e aquele gravador, aquele gravador, eles estavam totalmente plugados na tecnologia. Mas aí, o meio termo da questão, eles tinham adotado o método capitalista da produção, mas mantiveram o comunismo primitivo, ou seja, todos os bens eram de todos, como é a tradição da cultura. é mais ou menos por aí, não tem como você querer, por exemplo, usar arco e flecha, usar arco e flecha hoje. Pois é, do ponto de vista do Kaysara, então você fala no seu livro a questão do determinismo, você faz exatamente um paralelo. vai ser por aí o avançar da cultura Kaysara, ele mantendo os valores e a vida automaticamente ela vai se modificar. Claro, a vida se modifica todos os dias, a transformação que ocorre todos os dias. então, de acordo com o núcleo de estudos da identidade, o que a gente fala é o traçado, como uma identidade ela se emancipa, ela sofre, isso no âmbito individual, coletivo, ela sofre metamorfoses, transformações, e quando ela, vamos dizer assim, amadurece, quando ela está pronta, quando ela conquista a autonomia, a autonomia, em visto individual ou coletivamente. Então, assim, o Kaysara, ou indígena, ou qualquer outra cultura tradicional não pode ser apresentada como somente um fato histórico ou uma curiosidade. Ela tem que ter o reconhecimento hoje, porque ela está aí, né? Ela está aí e ela não é objeto de curiosidade, não é? Então, por exemplo, o Batuba, ela é riquíssima em cultura, porque você tem a cultura indígena, você tem a cultura Kaysara, você tem uma natureza belíssima, né? Tudo isso tem que ser valorizado e acompanhar essa transformação e ver de que forma isso pode ser apresentado hoje em dia e reconhecido e valorizado, né? Então, a partir disso, vem a sobrevivência dessa identidade, quando ela tem o reconhecimento, quando ela consegue sobreviver num mundo que é muito distante, diferente do qual ela surgiu, né? Se ela conseguir se manter hoje. Então, é uma cultura viva. É uma cultura viva e tem que ser reconhecida como tal. Então, essa questão que o o Thiago falou sobre a questão da tinta, por exemplo, né? Que mesmo que o índio queira continuar usando essa técnica, ele fica difícil, porque eu vou contar uma experiência. Por exemplo, antigamente, os pescadores aqui do Ibatuba, primeiro, aqui na minha praia de ensinado que eu moro, eu convivei, eles faziam as redes dele de linha, né? Não tinha o nylon, o fio de nylon, era aquele linho que eles faziam. Mas, pra que o linho não apodrecesse, né? Porque era fio, era uma corda, pra não apodrecer com a água do mar, então, eles tiravam a casca de uma madeira, isso é uma técnica indígena, tiravam a casca da madeira, cozinhavam aquela casca e depois jogavam a rede, que pintava a rede também, a rede ficava vermelha e ficava forte pra não ser destruída pelo sol marinho. Então, isso é uma experiência. Mas, essa árvore, você andava um pedacinho aqui da praia, você já achava as árvores. hoje, se você subir lá um quilômetro pra cima, você já não acha mais, porque morreram, foram depredados com a questão da custão civil, tudo foi devastado, a mata atlântica está desaparecendo por causa disso, muitas árvores já não tem mais e os índios, eles tiravam da onde a tinta? Das árvores, as árvores não existem mais. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que usar que tem um desclado. Então, eles têm que sobreviver, né? Eles têm que sobreviver, eles têm que comer, eles têm que se alimentar, eles têm que morar, eles têm que sobreviver, como o Kaysara. Não adianta apresentar o Kaysara como uma figura folclórica que vivia da subsistência ou da pesca artesanal. É outra história hoje em dia, mas ele existe, ele está aí e ele carrega em si valores, ele carrega uma cultura. tem uma diferença entre valores internos e valores externos, porque isso eu observei uma coisa muito interessante. Eu estava conversando esses dias com o Tião Purissa e também com o pessoal lá do Ipiranga, que é o bairro mais Kaysara de Caraguatatubari da área central. Então, por exemplo, eles estão todos modernizados dentro das questões que necessitam ser modernos. É dentro do nosso mundo, dentro do nosso mundo, da nossa realidade. Mas o que eles mantêm, isso que eu achei interessante, por exemplo, que é isso que o Tião falou para mim, que o importante é manter a alma. A alma no sentido, por exemplo, da coisa interna. Então, por exemplo, incrível. Para citar uma família que é uma das grandes lideranças do bairro, bom, primeiro, essa comunidade ela mantém um grau de irmandade. Eles se consideram mesmo como irmãos. Então, por exemplo, se você falar para um Kaysara lá do bairro mal do Tião Purissa lá, é uma coisa que você está brigando com ele. Então, o que eu observei, por exemplo, tem uma família, por exemplo, que tem a família do Tião Bota. O Tião Bota foi o primeiro Kaysara que conseguiu comprar barco de pesca motor. Então, essa família tem sucessivamente elegeu dois vereadores, secretário de esporte, um pessoal do comércio, tem um menino, o Henrique Catira, que deu entrevista para mim, ele tem loja em Piracicaba. ou seja, eles entraram dentro, eles entraram no sistema capitalista, na sua grande maioria, vamos dizer assim, estão economicamente muito bem situados, mas tem uma coisa, por exemplo, eles mantêm a tradição da família, a questão dos laços, lá, por exemplo, na família, a questão do respeito mais velho, do respeito entre os irmãos. Então, a matriarca da família, que é a dona Matilde, tem escritora também, a nossa amiga Iracema, a matriarca da família tem 97 anos. E o Henrique falou para mim, categoricamente, assim, o pai dele morreu recentemente de Covid, o pai dele tinha setenta e poucos anos, tinha um bota, tem setenta anos também, os sobrinhos, os primos dele, estão na faixa de cinquenta, tudo bem situado, mas até hoje, quem manda na família é a matriarca. Então, por exemplo, o menino foi abrir um depósito lá em Piracicaba, se a avó dele falar assim, se a avó dele falar eu não quero você trabalhando em Piracicaba, feche depósito e monta aqui, ele foi categórico, é obediência. Isso parece que funciona assim ainda, não é, Jobão? Dentro da cultura, dentro das comunidades caissárias, não é isso aí? É isso, Cláudio? Essa questão, não é? Funcionava, funcionava, agora o povo caissário está muito disipicado, porque com a chegada de outras pessoas para a cidade, mudou muito, né? Mas até uma certa época, funcionava. É, eu não sei como está essa questão nas gerações mais novas, né? Até onde eu fiz esse trabalho, que foi em 2006, né? a família era muito importante, né? O respeito era muito importante, as questões religiosas, as danças. Agora, na geração mais nova, tem a influência da internet, então eu não sei como se dá isso, hoje em dia aí, né? mais assim, o que você vivenciou, né? A pessoa que vivenciou carrega, carrega consigo, né? Carrega a vida, né? Consigo. O que, teve um autor alemão que eu usei no meu trabalho, que ele chamava isso de mundo da vida, o mundo da vida, onde tem a comunicação, onde tem o contato, onde tem o trabalho com a natureza, onde tem as trocas, né? Então, de uma certa maneira, o capitalismo vem e acaba com o mundo da vida, né? Então, tudo isso que os mais velhos vivenciaram, né? Como ele mesmo falou, né? Não tinha luz, a gente se reunia pra contar causos, né? Pra se comunicar, pra interagir, isso tá cada vez mais difícil, né? Cada vez menos, hoje em dia, né? Então, ele fala muito da destruição do mundo da vida, o mundo da vida onde se dá, essas coisas de que a gente tá falando e que de uma certa maneira no seu livro aqui você citou uma propaganda que foi colocada pela prefeitura de Batuba na época que você fez o trabalho na praia da Barra Seca que tava dizendo assim Viva o nosso ambiente, preserve o futuro dos nossos caissaras. Aí você fez uma crítica, né? Não tem como preservar o futuro. Hã? Não tem como preservar o futuro. É, é um contrasenso, né? É um contrasenso. Não tem como preservar o futuro do caissara. A gente preserva a mata, pode preservar a mata, a praia, né? O caissara não tem como preservar. Preservar uma cultura precisa de um projeto político, precisa de envolvimento, né? Precisa de comunicação. É a troca cultural inevitável, né? Inevitável. Sim, sim, sim. É um jogo de forças e de equilíbrio aí, né? Tem que pensar, fazer projetos, né? Está inserido nesse mundo e se transformar e acompanhar as transformações sendo quem é, né? Carregando os valores que carregam, né? valorizando a cultura que está aí e não se deixar perder, né? Porque senão se perde, né? Mas é interessante essa troca como está sendo veloz que eu vi aqui na minha família mesmo crianças assim na faixa de menos de cinco anos de idade, né? Que de repente estão falando inglês e às vezes trocando palavras em vez de usar português usando inglês e que estão aprendendo não porque querem mas automaticamente estão aprendendo através do uso dos meios eletrônicos não é porque não eu não estou dizendo aqui que muita gente acha que ah não porque meu filho aprendeu a falar inglês aí no computador no videogame ele é inteligente não parece que a língua é uma coisa meio automática você pode dizer isso é, faz parte a tecnologia a maioria dos comandos são em inglês isso é introduzido naturalmente hoje em dia e aí acaba que você você por exemplo pode ver está vindo nascer aí uma sociedade de 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 pessoas falantes de português e inglês e quem sabe no futuro falemos só inglês também persistir essa força né porque a dominação é das redes sociais é pela pelo o facebook avassalador né é avassalador vazou a gravidade da situação Ana Maria eu mandei pra você e pra Dorcas o link aí passa pro Zizinho também pro Dadinho também não sei o que aconteceu eu mandei o link pra vocês tomara que nenhuma língua se perca já não basta as línguas indígenas né que já morreram pois é porque até 1800 e pouco a gente falava tupi em São Paulo né parece que no Brasil inteiro se falava a língua geral era tupi sim e aí então mas é essa questão que você não tem como evitar mas assim ela faz assim a linguagem indígena assim a gente fala ela naturalmente também né os termos jabuticaba ubatuba né são pisinguaba são termos indígenas né estão inseridos no nosso vocabulário no vocabulário português e na verdade nem se pensa mais sobre isso ayangabaú né pitanga são são palavras de origem indígena na verdade também né é que a gente não pensa muito sobre isso mas o português é repleto né então e aí a grande questão é essa né então assim é o que fazer né com relação a esse determinismo histórico né qual que é o caminho né então é não aceitar o determinismo né é não aceitar o determinismo né é batalhar contra o determinismo né encontrar um caminho né aceitar o aceitar o determinismo é aceitar a derrota a extinção eu vou ter que sair né eu tenho outro compromisso aí mas foi muito legal estar participando aqui com você Simona é Cláudia 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 Fico contente muito prazer um trabalho aqui sobre o Caissara e foi muito prazer aí Ana você tava perdida aí Ana já que ela chegou eu vou passar o cetro pra Ana porque eu vou ter que sair mas fiquei muito contente de participar aqui com vocês um grande abraço pra todos tá bom muito prazer mas eu acho que a grande questão e aí volta de novo aquela questão do suicídio né a grande questão é cultivar esses valores internos né esses valores que são realmente os valores mais importantes então eu também apareceu lá que era pra entrar mas quando eu vou entrar não tá fala aguarde não fala não não abre é mas agora você tá vivo Ana o Pitágoras o Pitágoras os valores do chamado mundo da vida é os valores do mundo da vida eu acho que esse é o grande caminho esse é o grande caminho é porque a gente precisa disso a gente precisa o ser humano precisa de interação do social ele precisa disso que se perdeu né aquilo gerava saúde né é porque depois que você você conhece é é os benefícios que são impostos pelo consumismo você não consegue recuar você não consegue recuar por exemplo não é benefício não tem benefício eu por exemplo eu por exemplo desde a época aí da daquela daquela greve dos caminhoneiros que eu passei a ficar com uma certa abominação de carro eu vou usar menos possível voltar pra bicicleta tal tal não tenho vontade mais de ter carro tem porque eu moro longe da cidade e ainda tô trabalhando mas vai falar isso pra minha mulher por exemplo você tá disposta a abandonar o carro tal tal não ninguém tá ninguém tá disposto você tá disposto ainda agora recentemente conversando com não sei se foi com a Angélica né Aninha ou com a prima dela e o celular o celular a gente não pode viver e não tem como viver não tem como viver viu o que aconteceu esse dia com a queda do Facebook do WhatsApp todo mundo ficou perdido caíram as ações não é? porque depois que você você acostuma por exemplo ninguém hoje vai querer tomar banho de cachoeira e morar em 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 falta de luz sem televisão etc né Aninha você que já morou lá em a Ana por exemplo é uma profunda conhecedora da cultura que ela tá aqui desde 59 morou na Roça em Minas Gerais topa voltar pra aqueles tempos antigos Aninha? não não e como é que tá Ana? como é que tá como é que a vida hoje lá no quilombo da Caçandó com a gente tem família lá tá todo mundo plugado sua sobrinha mora lá como é que funciona lá no quilombo da Caçandó não minha sobrinha não mora lá ela mora aqui no centro da cidade sim o sogro dela é que moravam lá né e aí eles aquela vidinha deles mesmo de plantar de ter os bichinhos e de pescar quando dá mas já tem acesso a luz elétrica internet? lá na casa da mãe do Cesário não tinha a luz elétrica sim internet não entendi o que não dá o que não dá pra fazer Pitágoras é assim é negar os avanços que o capitalismo proporcionou né avanço no conforto na ciência né na tecnologia não atingiu a todos mas assim existe esse avanço né esse é um lado o outro lado é essa destruição das culturas tradicionais do diferente que ocorre no dia a dia ocorreram ocorreu com os indígenas em 1500 aqui no Brasil não foi? aqui na América do Sul quantas os espanhóis Machu Picchu quantas culturas foram destruídas né pelo dominante né pela mente pelo povo dominante na época né e agora então a gente conhece a história né a gente conhece os fatos por isso que tem que se ficar atento né porque senão vai ser destruído mesmo vai vai acabar né então não adianta só mostrar como peça de museu ela tá aí e tem que se mostrar e tem que se fazer viva de uma forma ou de outra se se é de interesse né da dos envolvidos né em que medida que o a história de Ubatuba te trouxe pra compreensão do seu fato o que que você pode lembrar aí de interessante da história de Ubatuba pra fazer um a história de Ubatuba sim é uma história de embates né de embates né com o indígena com o europeu e a construção de estradas e os cavalos e a derrubada da mata e a tentativa de submeter os índios né aí depois teve os negros em outra medida bem mais né recentemente os mineiros então assim foi sempre uma história de invasões embates né não é uma história fácil a história de Ubatuba pelo que eu percebi uma história difícil difícil se forjou a ferro e fogo você pode ver né você ficou acho que um certo tempo aqui que caissaras mesmo de pai mãe e parceira como a gente diz nós temos assim bem poucos porque com determinado de determinado tempo pra cá como você acabou de falar não só os mineiros mas eles é que vieram em grande quantidade e aí o caissara mesmo ele vai perdendo sim a identidade dele porque agora ele também vai se misturando independente disso tem o o turista mesmo a pessoa que vem morar aqui às vezes a trabalho mas ela não tá preocupada com a cultura do caissara ela vem pra ganhar o dinheiro dela e assim a nova história as nossas coisas elas não estão interessadas em saber nem passar vira peça de folclore então o caissara perde sua cultura perde também seu espaço você vê quantos condomínios resorts são construídos hotéis são construídos o que tinha lá no local antes então quer dizer vai jogando fogo vai jogando escanteio a cultura e ele mesmo acaba indo pra periferia a grande maioria é periférico sim aconteceu muito muito antes assim que abriu a estrada a BR-101 isso foi muito pesado pra gente porque muitos deles assim viam o dinheiro e achavam que era muito que dava pra comprar muito pra viver até o fim da vida e vendia assim por pouco mais de nada sim a sua canoa o seu rancho a sua plantação de banana de mandioca a terrinha que tinha a terrinha que tinha não tinha mais o dinheiro nem a canoa nem a mandioca e nem o peixe exatamente como não eram pessoas conhecimento econômico financeiro eram facilmente enganadas sim facilmente enganadas é então é uma história é uma história não só de Ubatuba do litoral é uma história difícil de um modo geral de um modo geral uma história de lutas de muita dificuldade e acaba sendo sempre o povo dominante exercendo essa influência mais forte aí que a gente tá vendo aí até hoje e por outro lado há pessoas em Ubatuba que também ocupam cargos importantes que também não estão interessadas estão interessadas realmente que o turismo venha que gere renda pro município que é importante também mas isso tudo tem um preço um preço alto e a gente vê a devastação a sujeira é uma sujeira o pessoal não tem educação nenhuma eu moro aqui em Ubatuba eu me mudei pra cá minha família mudou pra cá em 1959 nossa então você quando eu falo isso é porque eu acompanhei tudo quase toda essa história da invasão sim o turismo que foi crescendo cada vez mais então é assim pra mim é muito difícil realmente é ficar vendo isso e a gente não ficar brigando é uma briga uma briga desigual porque o próprio povo acaba não reconhecendo mais o próprio lugar não reconhece mais porque são ressortes são construções que ele mesmo não tem acesso a não ser como vai lá pra fazer faxina pra trabalhar de porteiro exatamente é isso que acontece é uma população como eu estava falando ali exatamente como a indígena que acaba ficando marginalizada à margem disso tudo que está acontecendo né então a gente tem lá na Caçandoca antes da Caçandoca a Praia do Pulso é os parentes da minha sobrinha que são casados com o Querombola eles moravam na Praia do Pulso foram os últimos moradores do local eles também acabaram vendendo o que restava do cantinho da Praia do Pulso e hoje moram aqui na cidade e a Dona Maria hoje vai lá ela trabalha num barzinho na Praia da Caçandoca no Pulso a gente não pode passar mais tá vendo como é são expulsos né da própria terra é como como aconteceu com os indígenas também né então isso tudo realmente precisa de envolvimento poder público envolvimento político da comunidade né movimento diálogo diálogo aberto é isso é essa proposta do trabalho você me perguntou alguma coisa não voltou voltou eu não sei o que tá acontecendo com a Dorcas que ela não conseguiu entrar esse aqui é o programa entre as mulheres eu não estava conseguindo eu não estava conseguindo ela também disse que não estava que ela ia perguntar pra você pois é mas eu não tô vendo com a minha filha lá o que que dá pra fazer não aparecia 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 a guarda mas não liberava é justamente então essa que é a grande questão mas eu acho que é importante realmente o cultivo desses valores né então chamar pessoas né chamar pessoas da comunidade pra participar e pessoas que sempre estão envolvidas como o Julinho Mendes né que tá sempre lá em movimento em Ubatuba né pra fazer isso permanecer vivo inserido nessa nessa realidade né porque é uma pena né Ubatuba é muito rico em cultura muito rica em tudo isso né em meio ambiente né tem que ser repensado realmente com muito cuidado e assim a maioria das pessoas não tem essa sensibilidade né de olhar pro município e ver essas questões né ver o lugar que ele tá né como eu consegui perceber né o que tá quem era o povo dali o que que aquelas pessoas faziam né porque que eles viviam daquela maneira as procissões é tudo muito bonito né mas o turista não tem essa sensibilidade se o povo também daí não se apresentar a ele do ponto de vista da psicologia propriamente dita é o choque cultural interno do Caissara o que que ele o que que ele realmente muitas vezes é internamente o que que a sociedade espera dele e daí ele tenta ser vai lhe causar problema né eu posso dizer pra você o seguinte que o estudo que eu tenho feito da cultura Caissara pra mim foi libertador porque na verdade o capitalismo e principalmente o marketing põe pra gente quando eu pergunto pra Ana Ana como é que tá sua sobrinha que saiu lá da caçandoca tal tal sua sobrinha tá bem ah tá muito bem ela tá ganhando muito dinheiro então eles associaram estar bem com ganhar dinheiro e aí é um ponto uma abordagem psicológica interessante que que eu sempre corri atrás de dinheiro com todo mundo com todo mundo mas na verdade eu descobri agora há pouco tempo descobri agora com quase com 60 anos que na verdade eu nunca tive vontade de ser rico porque parece que uma das das coisas fundamentais pra você ser rico é vontade de ser rico e quando você tem vontade de ser rico você tem que ter amor pelo dinheiro então por exemplo você não gasta é todo um sistema e aí eu percebi por exemplo que estudando a cultura caissara eu percebi por exemplo que a melhor vida pra mim é a vida mais modesta possível evidentemente que afastando a miséria mas aí eu percebi que esse meu caminho em busca de uma riqueza que nunca foi de verdade a minha utopia era uma coisa que eu queria ser porque a sociedade me impunha então eu quero fazer um grande concurso ter um grande cargo ser um grande advogado ganhar muito dinheiro eu descobri que isso daí não é a minha eu não curto esse papo né e aí eu analisei que a pessoa por exemplo que tem vocação pra ser rico a primeira coisa é que ela tem um amor muito grande pro dinheiro por isso que o rico por exemplo ele gasta pouco porque ele ele tem aquele apego com o dinheiro então eu descobri que por exemplo um fator fundamental pro cara ser rico é ele gostar muito do dinheiro gostar do dinheiro não quer dizer eu desejo ter dinheiro gostar do dinheiro é ter uma relação com o dinheiro igual você tem com a namorada aquela coisa apaixonante não sai de perto de mim vem aqui fica beijando o dinheiro toda hora e eu percebi e aí dentro daquela questão por exemplo daquele menino voltando a falar naquele caso do menino do suicídio é esse tipo de choque peraí no fundo no fundo e também me ajudou muito viu eu me descobri muito depois que eu fiz psicoterapia um ano parece que o processo é automático você vai se psicoterapizando sozinho eu não sei se é isso depois você me escreve esse é o objetivo na verdade eu deveria ter escolhido até uma outra profissão antes que eu ganhasse até menos mas que não é esse tipo de coisa que eu quero eu saquei que dinheiro não é minha Pitágora sempre no choque de culturas no choque com choques culturais sempre tem a dominância de uma sobre a outra da mais forte sobre a mais fraca isso é histórico a história dos países a gente vê isso né agora a questão do dinheiro até fala aí no trabalho o dinheiro é importante dinheiro é um meio né faz parte mas assim o ser humano não deveria ser valorizado somente sobre esse aspecto hoje em dia a gente valoriza muito né ele está muito em evidência né o fator econômico e na verdade outros valores até mais importantes deveriam ser reconhecidos e valorizados do ser humano né o trabalho as habilidades a inteligência a honestidade né e isso tudo realmente é secundário hoje em dia é secundário então a pessoa que está fora desse esquema de ganhar dinheiro e ostentar às vezes se sente muitas vezes se sente inferiorizado ou fora do esquema né isso é fruto do nosso sistema né o sistema que valoriza realmente o dinheiro né o dinheiro o ser humano hoje é visto sobre essa ótica então mas existe essa questão você por exemplo é é um cara por exemplo que tem uma natureza é de uma vida humilde de repente pela circunstância da propaganda pela pressão social você começa a querer ser aquilo que você não é porque o rico já nasce o cara que que tem vocação para riqueza ele já nasce com aquela vocação com aquela gana com aquela coisa com aquele apego né coisa que eu nunca tive então eu nunca seria rico na minha vida né não é minha e deve ter muita gente sofrendo esse choque cultural né é não precisa nem ser de uma de uma cultura tradicional né qualquer pessoa de repente pertence a um grupo que valoriza isso ela tenta atender né a essa demanda e acaba adoecendo porque o ser humano o ser humano tem outros outras questões né outros valores que precisam de atenção né não é só o trabalho o trabalho é muito importante né ter dinheiro é importante ajuda bastante né mas outras coisas precisam ser valorizadas não é tem valor tem valor o que eu observei causa sofrimento causa sofrimento o que eu observei na relação dos caissara com dinheiro é o seguinte por exemplo eu tinha um amigo meu que a Sandino tocava comigo na banda um dia eu perguntei pra ele na primeira conversa que eu tive com ele Sandino o que você faz na vida ele falou eu sou servente pedreiro quanto tempo faz 20 anos que eu sou servente pedreiro e por que você não trabalha de pedreiro ele falou não eu sei trabalhar de pedreiro mas eu gosto de trabalhar de servente pra mim eu trabalho ou seja tá bom assim pra mim e aquilo me naquele momento me injuriou falei como é que que é isso ela não tem ambição né a pessoa não tem ambição era um cara estúpido podia ser era pra ser mestre de obra não sei o que depois arrumava pra ele trabalhar na prefeitura a prefeitura colocou ele pra limpar a vara e ele falou os caras começaram a recriar você toca na banda bonita e sabe dia de semana você tá na vara ele falou não tá bom aqui pra mim aí tiramos ele colocamos ele no centro cultural ele começou a fascinar eu falei Sandino você não quer dar aula de alguma coisa não aqui tá muito bom tudo tava muito bom aí eu aprendi com a Sandino e aí você ia na casa dele por exemplo então ele tem um monte de filhos negão dois por dois nunca faltou comida nunca viu o Sandino passando dificuldade uma vida simples mas legal e por outro lado também o que eu observei é que quando você encontrava por exemplo alguns caissara que é evidente que dentro da comunidade vai ter alguém que vai ser comerciante tal tal mesmo naquelas culturas tradicionais vai ter os ricos né então eu cito até o exemplo o senhor Carola e outros ricos que eu conheci por exemplo na década de 80 o senhor Carola por exemplo era um cara considerado muito rico em Caragotatuba na década de 80 mas o dinheiro não o afetava de maneira nenhuma a única coisa que ele tinha um orgulho a única riqueza da qual ele tinha um orgulho era um curió ele tinha um curió que valia lá 5 mil dólares era o único bem que ele tinha orgulho disso e na década de 50 na década de 50 a prefeitura ficou 6 meses com o salário atrasado ele forneceu alimento para os funcionários da prefeitura 6 meses na caderneta então ou seja a mim me parece que o Caissara ele tem uma relação ele é diferente tem uma relação diferente com o dinheiro aquele que o que não tem dinheiro não liga e o que tem também não liga ele não tem aquele assim o instrumento para ele parece ser um meio um meio não um fim eu tenho um amigo meu até não vou citar o nome dele aqui porque ele não não gosta nem que fale quando você fala para ele ele fala não eu não sou rico é minha empresa e ele falou assim para mim Pitágoras não fala isso para ninguém não sabe o que eu gosto de ter dinheiro quando chega uma pessoa pedindo dinheiro para comprar um remédio eu tenho ele já vai até cirurgia para os outros e é uma coisa que ele não faz propaganda ele não fala para ninguém ele dá muita ajuda ele foi um assistente social fantástico e não fala para ninguém por isso até me proíbo de falar o nome dele aqui aí eu percebo que essa relação do Caissara com o dinheiro é uma relação diferente é talvez talvez porque o dinheiro não esteja no patamar né talvez o dinheiro não esteja no patamar no topo do que é importante para essas pessoas justamente existem outras questões ali que que tem importância também o dinheiro não é a mais importante dela talvez seja isso essa relação porque hoje em dia o que a gente vê é que as pessoas dão muita importância para o dinheiro e mantém uma vida de status um status é importante manter o status então o dinheiro assume assume o topo né das questões então talvez seja essa a relação a relação deles com o dinheiro desses Caissaras com o dinheiro o dinheiro não era o mais importante era um meio era um meio de subsistência de sobrevivência não era o mais importante e isso fazia com que eles viviam bem e valorizassem outras coisas então esse senhor estava bem fazendo esse trabalho mais simples do ponto de vista da sua profissão por exemplo esse meu amigo qual citei por último por exemplo ele é tão a relação do dinheiro é tão complicada que quando ele uma vez ele comprou um carro muito chique ele ficou vergonha da carro na cidade e ele mantém ele gosta de ter os amigos mais humildes mais simples ele até sente meio sabe uma coisa estranha mas o que eu quero dizer é o seguinte do ponto de vista da psicologia esse choque entre o que você realmente gostaria de ser o que a sociedade força você a ser acaba levando você aí pro mal do século que é a depressão que é a ansiedade né o sinônimo de pânico é é então porque você corre atrás de coisas que às vezes não são muito difíceis de alcançar tá muito distantes ou não faz parte da sua natureza você tá indo contra a sua natureza de repente você não quer ser rico você não quer ter o seu melhor advogado né você tá feliz de repente com outras questões né um outro patamar e as pessoas cobram muito isso né vai além vai além né sempre se superando né às vezes a pessoa não quer às vezes a pessoa quer ter uma vida simples e curtir outras histórias né e isso tem que ser respeitado né é muita imposição hoje em dia imposição da mídia né de uma forma de vida né de ter coisas né de aparência né de status né então isso tudo é muito muito valorizado por isso que eu acho que é muito importante além do resgate dessa cultura aí que é a cultura vamos dizer assim que tá dentro do folclore e tal essa cultura de valores o mundo da vida o mundo da vida o mundo da vida o mundo da vida então acho que nós vamos encerrando por aqui né Ana eu não sei o que aconteceu aí hoje deu problema com o Dadinho e com a Dorcas mas voltaremos a falar com a Dorcas cadê você você não conseguiu entrar meu Deus então agora sábado Ana nós vamos trazer vou falar com ele então sábado esse mês inteiro nós vamos dedicar bastante para o Batuba porque o Batuba é a nossa mãe faz aniversário né faz aniversário agora em outubro e a nossa venda realmente é a cidade que tem preservado mais a cultura é bastante forte a cultura em Batuba tem muita influência muito importante em Batuba para todos nós e sábado no programa no programa Tabrado aí nós vamos convidar Dorcas para Tabrado vamos ver se a gente chama o Walter o Walter do trombone né o Walter Costa que a gente chamava de Walter bicho branco tá certo Ana vamos chamar o Walter e pedir para o pessoal para o pequeno valente tal tal entrar em contato com a gente né Dorcas então Ana muito obrigado Ana encerra aí o Cláudia né seu nome é Cláudia então Cláudia dia 23 agora a gente vai ter a a procissão de da Nossa Senhora dos dos homens pretos tá sabendo né sim eu sei de várias procissões mas essa eu não sabia então costuma ser dia 26 mas eu acredito porque eu não vi a data mas o Rogério da Funderte já passou a gente teve aqui a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos e que no início do século passado ela acabou sendo depois da abolição depois ela deixou de ter de ter assim utilidade porque ela só antes porque os negros não poderiam não podiam entrar na igreja dos brancos eles levavam os senhores mas não podiam ficar então foi ela foi erguida a essa essa igreja depois com o tempo também como não serviu ela foi demolida e o material veio para a igreja matriz terminar a igreja matriz mas a gente celebra no dia 26 esse ano vão fazer dia 23 que vai ter a procissão da levando a santa do altar da igreja matriz até a praça onde é a igreja né aí tem toda uma celebração com maracatu com as coisas afros né e sempre tem um historiador tem um babaluri chá tem um padre uma coisa meio ecumênica e tem algumas danças e tudo mais e depois retorna a santa para a igreja e ela fica no altar na nave central do altar maior da igreja matriz dia 23 agora a gente celebra mais uma pouco para a rádio cancioneiro caixar né Ana oi vai gravar tudo para nós então obrigado a todos Cláudia obrigado Ana obrigado Joban obrigado Dorcas não sei o que aconteceu vamos verificar aqui ela estava tentando entrar é mas foi ótimo é muito bom conversar sobre isso é muito bom pensar sobre isso e sempre torcer para que essa cultura se mantenha viva forte né porque é muito bonito então 384 parabéns para o Bacuba né Ana um grande abraço amanhã essa matéria está no site também se Deus quiser então está esperando está então tá joia muito obrigada tchau tchau boa noite tchau 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 tchau